Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje, amigos e amigas, mais uma questão de geometria analítica. Vem comigo que vocês vão gostar! Amigos e amigas, a questão é da banca Nucep para a Secretaria de Educação do Piauí, o cargo professor de matemática, o concurso de 2009. A equação da elipse que passa pelo ponto Q, 6 e 5, cujo eixo maior AB é tal que o ponto A tem coordenadas 1 e 2 e o ponto B, coordenadas 11 e 2, é... Portanto, amigos e amigas, estamos diante de uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa entre estas cinco alternativas aqui. Aqui, preparados? Vamos à resolução? Então vem comigo! Equação da elipse, amigos e amigas, o que nós temos que pensar aí para não nos confundir? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que do enunciado, o eixo maior é delimitado pelos pontos A e B, né? Tem as coordenadas aqui. Legal! Logo, o centro da elipse está no ponto médio entre A e B, certo? O eixo maior passa pelo centro da elipse, beleza? E o centro da elipse está sempre no ponto médio do eixo maior, beleza? Esse é um conceito básico que é importante e vai nos ajudar o quê? A descobrir as coordenadas do centro. A coordenada do X do centro vai ser 1 mais 11 dividido por 2, 1 mais 11 dividido por 2, 12 dividido por 2. Coordenada X do centro, 6. Legal! Já a coordenada Y vai ser 2 mais 2 dividido por 2, 4 dividido por 2. A coordenada Y vai ser o quê? 2. Logo, o nosso ponto C, o centro da elipse, tem coordenadas 6 e 2. Legal! Muito bem! Então, a gente sabe que a gente tem a equação geral da elipse, olha só, e nós podemos substituir aqui o ponto 6, né? Desculpa, o ponto 6 não, a coordenada 6 e a coordenada 2. Beleza? Ah, professor, não entendi muito bem. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor. Ó, sabemos que o eixo maior é delimitado pelos pontos A e B e que o centro da elipse está no ponto 6 e 2. Legal! Logo, a elipse está posicionada na horizontal, deitada. Eu já tinha dado a dica para vocês ali, né? Vamos lá, vamos desenhar. Tem o ponto 1 e 2, o ponto 11 e 2 e o ponto 6 e 2. E aqui é o eixo maior. Então, a gente deduz que a elipse é do tipo deitada. Porque se esse é o eixo maior, tem essa reta aqui, né? Passando aqui pela ordenada 2, temos uma elipse horizontal. Beleza! A equação geral da elipse posicionada na horizontal é dada por x menos x0 ao quadrado, dividido por A ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, dividido por B ao quadrado, igual a 1. Onde, amigos e amigas, c de x0 e y0 são as coordenadas do centro. Por exemplo, A é o semieixo maior e B é o semieixo menor. Mostrando graficamente para vocês, temos aqui uma elipse deitada, cujo centro não está na origem. Então, você tem aqui x menos x0 ao quadrado, dividido por A ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, dividido por B ao quadrado, igual a 1. Olha que legal! Aqui você tem a distância das duas pontas do eixo maior, vale 2A. A distância entre os focos vale 2C. Beleza? Então, confirmado o que a gente falou, né? Se a gente tem o centro valendo 6,2, a gente tem a equação da elipse parcial, né? Porque ainda faltam essas duas informações, x menos 6 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Será que com isso aqui dá para eliminar alguma alternativa? É sempre importante, né? Facilita a nossa vida. Claro que dá! As únicas opções que você tem, a coordenada x6 e a coordenada y2, é a A e a B. As outras, então, você pode eliminar, tá? Ao contrário, as outras três, beleza? Então, estamos entre A e a B. Maravilha, amigos e amigas! Vamos continuar aqui com o nosso raciocínio. A gente sabe que a distância entre os pontos A e B corresponde ao eixo maior, ou seja, 2A. A gente viu ali na figurinha que eu mostrei para vocês, né? A distância entre dois pontos na geometria analítica é dada por, né? É, vamos dizer assim, a primeira coisa que você aprende a fazer, a distância entre dois pontos. É a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Legal! Então, nós temos aqui que 2A é a distância, vai ser a raiz de 11 menos 1, né? 11 menos 1 ao quadrado, mais o quê? 2 menos 2. 2 menos 2 ao quadrado. Isso vai dar o quê, amigos e amigas? Vai dar 10 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é a raiz de 100. Portanto, a nossa distância 2A é igual a 10. Logo, o valor de A, qual é? Fácil, né? O A vale 5. Olha que maravilha! Com isso, amigos e amigas, nós podemos substituir aqui, ó, ó que legal. Aquela nossa equação, que estava faltando informação, agora não está mais. Nós temos aqui, ó, x menos 6 ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, sobre b ao quadrado, né? Igual a 1. Beleza? Então, ficamos com x menos 6 ao quadrado, dividido por 25, mais y menos 2 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, igual a 1. Será que dá para eliminar mais alguma alternativa? Beleza, claro que dá. Ah, olha lá, amigos e amigas, vamos ver aqui, ó. Opa, passei muito rápido. Dá para eliminar a letra B, ó. A gente sabe que, ó, x menos 6 ao quadrado, sobre 25. Então, por eliminação, a gente já sabe que o b ao quadrado vai ser 9, né? Mas o professor Liviranda não tem preguiça, ele vai calcular com vocês. Prosseguindo. Como é que a gente calcula o b ao quadrado? Nós temos essa informação até o momento. A gente sabe ainda, amigos e amigas, que o ponto Q65 pertence à elipse. Ah, que legal. Aí, então, é tranquilo, né? Só substituir as coordenadas, substituir o ponto Q no x e y, aqui, as coordenadas. Olha como vai ficar. Olha que maravilha. 6 menos 6 ao quadrado, sobre 25, mais 5 menos 2 ao quadrado, sobre b ao quadrado, igual a 1. Aí, nós temos que 0 ao quadrado, sobre 25, mais 3 ao quadrado, sobre b ao quadrado, igual a 1. Isso aqui vai dar 0, né? 0 ao quadrado é 0, dividido por 25, 0, mais 9 sobre b ao quadrado, igual a 1. Multiplicando em cruz, nós chegamos na seguinte situação. b ao quadrado vale quanto? Vale 9. Maravilha. Encontramos que faltava. Faltava o b ao quadrado. Então, a gente substitui agora na equação final da elipse. Vai ficar x menos 6 ao quadrado, sobre 25, mais y menos 2 ao quadrado, sobre 9, igual a 1. Confirmado, portanto, que o nosso GABA, amigos e amigas, qual é? O nosso GABA é a letra A. Vou ficar aqui do lado do GABA. Beleza? Está aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!